A cadelinha da raça Pinscher está desaparecida desde o início do mês de abril do ano de 2019. Os proprietários chegaram a oferecer no primeiro momento a quantia de R$ 500 em dinheiro para quem tivesse qualquer informação sobre o seu paradeiro. Mais de 30 dias se passaram e ainda é um mistério sumiço do animal. Em contato com a nossa redação, o dono disse que teve pistas sobre a cadelinha, mas nenhuma com efetividade sobre onde ela realmente está. Na manhã de hoje, os proprietários da Lilica fizeram um novo contato e informaram que estão oferecendo uma moto tornado com documentação em dia como recompensa para quem devolver o animal de estimação. Questionado sobre o veículo a ser dado como prêmio, o dono disse Abre aspas Bem material a gente recupera. Este animal não tem valor. Uma moto eu consigo financiar. Já a cadelinha não vamos encontrar por aí em qualquer estabelecimento. O valor emocional não tem preço que pague. Vou oferecer a minha moto a quem trouxer a Lilica de volta. Fecha aspas Disse o proprietário. Caso alguém tenha alguma informação ou esteja com a cadelinha de cor marrom que atende pelo nome de Lilica, pode fazer contato com o proprietário Lohan no telefone 033-999-97-1514.